Ó, cabeçando. Ah, já tava fazendo fogo pro almoço, pessoal. Nossa! Peixinho bom, cara. Pelas cabeçadas é mandir. Parece, bicho. Ó. Olha ali. Olha ali. Olha ali, gurizada. Olhe o tamanho da palometa. Credo, velho. Meu Deus, esse bicho vai destruir esses rios, cara. Esse, pessoal, não mandem pra vida. Não tem dourado aqui pra comer esses bichos, ó. Não mandem pra vida. Vou tirar ela aqui e mostrar melhor pra vocês. Quase um quilo de palometa. Tu tá maluco? Achei que era pintar, cara. Que que é isso? Tchau. 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 Tchau.